Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Uma satisfação ter você conosco. Seja bem-vindo. PHN pra você, PHN pra mim, PHN pra todos nós. Você que nos acompanha no Brasil, fora do Brasil. Essa proposta PHN é pra você também, tá bom? Então, que bom estarmos juntos nesse programa. Que bom estarmos juntos nessa inspiração. São 20 anos, 20 anos lutando contra o pecado. Aqui nessa canção nova que Deus deu para todos nós. Uma inspiração que vem, contagia a gente. E que bom que você faz parte dessa história junto conosco, tá bom? Não estou sozinho aqui. Eu estou com os meus amigos do Ministério de Música. Que é o Matheus na batera. Primeira vez, Matheus? Primeira vez no programa PHN. Rinaldo, Rinaldo Rosa. O nosso querido Jonas Pá. Biscuit. Uma galera maravilhosa que nos acompanha. Não só no programa PHN, mas também nos shows, nos eventos. Em tantos lugares que nós vamos por aí afora pregando a Palavra de Deus. São esses os meios que Deus usa para que nós possamos levar essa boa nova através dos meios de comunicação. E não só os materiais aqui, câmeras, internet. Nós também temos os livros. E eu estou recebendo uma escritora, minha irmã de comunidade, né? Que vai falar um pouquinho com a gente também sobre esse livro maravilhoso. Boa noite, Nilce. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para você e toda a galera PHN sintonizado no sistema Canção Nova de Comunicação. Que graça poder estar aqui nesse ano onde nós celebramos 20 anos de PHN. Então vamos lá. Vamos preparar o nosso coração então. Eu vou conversar com essa minha irmã. E nós falaremos também de um cara muito especial, o Valmir. O cara viajou o mundo, voltou para a cidade natal, teve um encontro maravilhoso com Deus, acertou a vida, encontrou um amor. Está procurando um amor? É, aquele amor que acerta o C, coloca o C na linha. Então, ó, escuta a história do Valmir que eu tenho certeza que você vai se impressionar com o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Vamos lá? Vamos fazer história, gente? Vamos louvar e agradecer esse Deus maravilhoso, relembrando grandes canções. A Ele, meu louvor. Vamos embora. Simbora! Boa! A Ele, meu louvor. A Ele, minha adoração. A Ele, meu louvor. A Ele, minha adoração. Ele é o rei dos reis, o Senhor Jesus. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida, nos dê a vitória. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida, nos dê a vida, nos dê a vida. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida. Não há outro nome, outra força, outro poder que nos dê a vida. A Ele, minha adoração. A Ele, minha adoração. A Ele, meu louvor. A Ele, minha adoração. A Ele, minha adoração. A Ele, minha adoração. Quando eu louvo o Senhor, meu Deus Ele cura o coração, renova a vida Seu amor se derrama sobre mim Oh, 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 oh Na, 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 na Na, na, na Oh, oh, na, na Hey, hey, yeah Ah, você tá pensando que não tem acessório aqui pra fazer uma boa música, né? Pessoa que não tinha acessório, né? Aqui a gente usa acessório pra poder ficar mais chamativo, a palavra de Deus, né, gente? Bacana. Ó, quer participar com a gente aqui do PHN? Facebook.com, aliás, facebook.com.br, PHN Oficial, tudo junto, tá bom? Twitter, arroba, PHN Oficial, tudo junto. Instagram, PHN Underline Oficial. E você que quer vir aqui pregar, pregar não, né? Fala o testemunho, pra depois pregar. Vem aqui contar o seu testemunho, manda a sua história de vida aqui pra nós. Quem sabe você não vai estar sentado aqui contando a sua história pra todos nós, engrandecendo a todos nós. E a gente, claro, tem vários testemunhos de pessoas que vieram contar a sua história e que se tornaram grandes evangelizadores depois do PHN. É um marco na vida de tantas e tantas que vieram aqui pra partilhar a história conosco. Então, manda a sua história também pra nós, phn arroba cansaonova.com. Vou repetir, phn arroba cansaonova.com. Vamos lá, vamos chamar esse rapaz de 45 anos de idade, uma história de vida pela frente, tá certo? Vou na Gabi primeiro? Ô, Gabi, vou na Nilza primeiro. Peraí, então, gente, deixa eu parar. Ainda bem, por isso que a gente tem diretor, tem pessoal que cuida da gente aqui, né, Nilza? Seja bem-vinda mais uma vez. Vale a pena a gente parar um pouquinho esse programa pra você falar um pouquinho desse livro que eu já tive a oportunidade de folhear. E eu vi nesse livro uma experiência com Nossa Senhora, né? É lindo isso. O tempo que vocês moraram em Portugal e vocês colocaram nesse livro. Como foi a experiência de colocar aquilo que vocês viveram dentro de um produto pras pessoas adquirirem? Então, Peter, foi reviver novamente, não é? Colocar no papel aquilo que a gente experimentou em Fátima, Portugal, né? Em que ano vocês moraram lá? Nós moramos desde 2001 até 2008, nos inícios de 2008. Nós somos missionários também da comunidade cansaonova, membros da comunidade cansaonova, vou fazer 20 anos, né? O meu esposo vai fazer 19 anos que ele está na cansaonova. E nós fomos transferidos pra lá. E lá nós tivemos a graça de trabalhar diretamente no Santuário de Fátima, né? Com as transmissões todos os dias ali do terço, das peregrinações aniversárias de 13 de maio até 13 de outubro, né? 12 e 13 sempre tem essa grande festa que a cansaonova transmite. E também as missas, às 11 horas da manhã. Então, o trabalho que nós desenvolvemos junto ao Secretariado dos Pastorinhos, com o programa de TV Fátima Hoje, que até passou aqui no Brasil também, onde o padre Luiz Condro foi o vice-postulador da causa da canonização, nós tivemos, então, muito acesso a conteúdo, as experiências, né? Nós tivemos a oportunidade de estar duas vezes com a irmã Lúcia, no Carmelo, de Santa Tereza, em Coimbra. E nós fomos traçando, na verdade, aqui um caminho de santidade também. Que legal. Porque Nossa Senhora aparece do céu e ela quer que as almas se salvem e vão para o céu. Então, aqui a gente vai trilhando, né? Todo esse caminho de santidade através das aparições, né? Como fazer essas experiências sobrenaturais de Deus, né? E vocês fizeram e vocês vão também ajudando outras pessoas a terem a mesma experiência. A fazer esse caminho, porque a Canção Nova é a Casa de Maria, né? Exato. Na Canção Nova, foi Nossa Senhora quem tudo fez. Então, nós trazemos esse conteúdo que vai te levar a um caminho de santidade. Falamos aqui do fim dos tempos também, né? Que tem tudo a ver com a Canção Nova, que também é das profecias de Fátima, do triunfo do coração imaculado de Maria. E também nós trazemos aqui o acontecimento de 11 de maio, não foi 11 de setembro, né? O 11 de maio de 2004, que o Padre Jonas, nosso querido Monsenhor, pai fundador, consagrou a Canção Nova, a família Canção Nova, na Capelinha das Aparições, ao Imaculado Coração de Maria. Legal, hein? Está disponível. É isso aí. Está disponível no loja.cancionova.com ou pelo telefone 12-3186-2600. A Nilza e o Giba são casados, moraram lá há um tempo, e vieram com essa proposta de difundir aquilo que experimentaram. Aliás, todos os produtos, sem exceção da Canção Nova, são experiências de vida. Então, quando a gente diz aqui, traz alguém para poder falar de algum produto e tal, nós não estamos pensando no financeiro, apesar do financeiro ajudar, e muito, na manutenção da obra. Porém, nós estamos interessados em levar até você uma experiência, que é o que esse livro carrega. A nossa missão é de evangelizar, né? O Padre Jonas diz, as pessoas que puderem ter os produtos, vai valer muito. Nós temos aí o CD do PIRT, nós temos vários produtos. Cada produto que a Canção Nova traz para você, tem o intuito, salvar as almas, evangelizar. Legal, Nilza. Obrigada. Até o finalzinho do primeiro bloco, você fica aí, né? Fica aí um pouquinho, porque no final do primeiro bloco, agora, nesse bloco, eu vou pedir para a Nilza pensar aí um testemunho que alguma pessoa já teve com o livro, tá bom? No finalzinho do primeiro bloco, fica aqui, tem mais um pouquinho, tá tão bonita, para aparecer pouco assim, vai aparecer mais. Tá bom, Nilza? Tá certo, obrigada. Já vai aí pensando, arquivando na memória, para a gente poder... Porque é bom, né, gente? A gente propagar coisa boa, levar para as pessoas experiências boas. Tem tanta coisa ruim rodando por aí, né? Pelos meios de comunicação, e a Canção Nova com esse propósito de levar a Deus e levar boas experiências. Agora sim, obrigado, viu, Gabi? Aí, gente, a gente é bom sozinho? Não é, não tem jeito, né? Gabi falou, não, freia aí esse acelerador doido que você tem, e fala aqui da Nilza primeiro. Beleza. O cara tem 45 anos, uma história, né? Uma história vivida, uma conversão espetacular, e ainda eu posso dizer de cara também que tem uma história de amor permeando tudo isso aí. Vamos lá? Eu quero que venha aqui, prepara o groove aí, banda, quero que venha aqui conversar comigo e partilhe com todo o Brasil e com o mundo o Valmir Lafraia. Venha cá, meu irmão, seja muito bem-vindo, chega pra cá! Beleza, hein? Água Canção Nova está aqui, ó. Quer ser um representante da Água Canção Nova? Aqui o pessoal do Sudeste, você pode entrar em contato aqui com a Canção Nova. Essa água aqui, ó, eu faço questão de propagar isso, porque é uma iniciativa da Canção Nova, e, além do mais, o pH, que é o índice que se mede o quanto a água é benéfica para o ser humano, o pH dessa água aqui, ó, é muito indicado para mulheres em gestação, crianças e idosos. Então, é um benefício mesmo para a saúde. Então, você que tem um estabelecimento comercial, quer ser representante da Água Canção Nova, fica a dica para você, está aqui, Água Canção Nova, adquira, experimente, você vai ver que lava, mata a sede e purifica por dentro. A alma, beleza, hein? Vamos lá, Valmir. Primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo ao pHn, que bom ter você aqui conosco. Fica aí livre também para dizer uma boa noite para quem está te acompanhando, quem já conhece você. Boa noite, né, Peter? Queria agradecer o acolhimento. Boa noite para quem está em casa, né? Isso aí. Valmir, a sua cidade, onde você reside hoje? Hoje nós residimos em Curitiba. Em Curitiba? Curitiba. Beleza. Então, com certeza, deve ter muita gente. Um abraço para a galera de Curitiba. Para a Casa de Missão, você que é de Curitiba, você que não sabe, nós temos uma Casa de Missão da Canção Nova aí em Curitiba, tá bom? Então, fica a dica aí para você também, de perto de Curitiba aí também, a região, vai lá, faça uma visita lá, quinta-feira de adoração, acampamentos, muita coisa boa, Feirão da Providência, enfim, Missa do Clube, na quarta-feira à noite. Então, tem muita coisa rolando boa, tá bom? E tenho grandes amigos lá em Curitiba também, o Márcio, o Brai, que gravou o CD comigo, o Sala de Estar. Um grande abraço para todos vocês aí de Curitiba. A Tayana também, né, Tayana? Ficou tão feliz de trazer o Valmir aqui, né? Mandou um recadinho para mim. Ó, ouviu seu áudio, viu? Nós vamos usar o que você mandou aqui para mim, beleza? Valmir, 45 anos, irmão. 45 anos de idade. O Valmir consegue olhar para trás e ver que aprendeu muita coisa? Olha, Peter, muita coisa, né? Deus fez muita coisa na minha história nesses 45 anos. Às vezes eu paro, né? Às vezes eu acordo muito de madrugada e... Eu fico pensando na minha história, né? O que Deus fez, né? Às vezes para muitas pessoas eu não chegaria aos 45 anos, né, Peter? Eu imagino. E você que está em casa vai saber por que ele está falando isso, né? Mas você nasceu em Paranavaí. Paranavaí. No Paraná mesmo. Paranavaí. Mas exatamente num distrito, né? Eu nasci no distrito de Sumaré, em Paranavaí. Tá certo. E nesse distrito estava ali a família do Valmir. Até hoje mora lá, Valmir? Até hoje meus pais moram lá, Peter. Moram lá. Na mesma casa. E como que... Descreve para a gente aí, Valmir, o ambiente que o Valmir nasceu. Como era o relacionamento do seu pai? Como você veio? Era esperado? Não era? Sim, eu era esperado, né? Eu sou o primeiro filho, né, Peter? Assim, meu pai e minha mãe sempre excelente pessoas, né? Pessoas simples do interior, mas sempre me ensinaram a ser honesto, trabalhador, né? Então, do meu pai e da minha mãe, eles sempre me ensinaram o melhor, né? Ser uma boa pessoa, ajudar o próximo, né? Então, em casa, o que eu via em casa, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu dizia, eu quero viver com você igual meu pai e a minha mãe, né? Eles foram um exemplo para você. Foi um exemplo, um exemplo de vida. E espiritualmente, vocês tinham essa proximidade com a igreja, missa dominical, ou não? Não, nessa época não tinha, Peter. Nessa época, para ir na igreja era um casamento, né? Um evento social. Um evento social, é. Sexta-feira santa, era só isso. Mas você foi batizado cedo? Fui batizado. Tudo direitinho? Teve todos os sacramentos, tudo certo. Teve os sacramentos todos? Sim. Mas aí, aconteceu dentro de um lar, com princípios, que é como você está narrando para a gente, princípio, um lar em que se tinha bem definido a presença do pai, bem definido a presença da mãe. Porém, uma experiência muito precoce aconteceu contigo. Sim, Peter. Por que mês que foi essa aí? Nós morávamos a um quarteirão do meu avô materno. Então, o meu avô não teve uma vida religiosa. Então, ele passou para mim aquilo que ele aprendeu. Então, aos 11 anos de idade, meu avô me ensinou a tirar. Cidade do interior, o banheiro lá no fundo. Então, ele me ensinou a tirar com 11 anos de idade. Para você ter uma ideia, com 11 anos, eu tive minha primeira experiência sexual com uma prostituta, numa casa de prostituição. Então, eu comecei muito cedo a uma vida errada. E meu avô sempre me incentivando, porque a cultura que ele aprendeu, ele me passou. Então, o que era essa cultura? Que a gente precisava andar armado, que não podia levar desaforo para casa, que tinha que ter relação sexual com todas as mulheres, que tinha que beber, que isso era ser homem. Então, o que ele me transmitiu? Aquilo que ele aprendeu. Sim. Até porque isso não é algo que a gente pode falar que foi restrito à sua experiência, à sua família, porque essa mentalidade, na verdade, pairou sobre o nosso país e até hoje paira nas comunidades mais rurais, ou até na cidade mesmo. essa iniciação sexual cedo no prostíbulo, ou seja, ou o pai, ou o avô, ou algum parente, um tio, leva aquele adolescente, aquele jovem, para ter a sua primeira relação num prostíbulo. Isso é uma mentalidade que não é só a sua família, é algo que acontecia mesmo. Até hoje, às vezes, nós vemos famílias querendo iniciar sexualmente os filhos desse jeito. e detalhe que é só os homens, as mulheres não. Então, existe uma distinção e isso aconteceu com você também. Então, cedo, sem desaforo para casa, aprendendo a manusear uma arma e tendo a primeira relação sexual. Essas experiências, Almi, o que causaram dentro de você? A primeira relação, essa arma, você tem a arma na mão, esse sentimento de superioridade, essa experiência, que é uma grande experiência, numa pessoa muito jovem. Porque, Peter, o que tem dentro do coração de uma criança de 11 anos? Então, o que foi colocado dentro de mim? Isso aí. Então, começou essa experiência sexual errada, e daí eu gostei. Porque, assim, 11 anos, já começando. E daí, o que eu fazia? É até engraçado, eu pedia dinheiro para minha avó para comprar doce, porque uma criança de 11 anos não tem fonte de renda. E minha avó já é falecida, e quantas vezes eu chegava para minha avó, e ela dava dinheiro, porque eu sou o primeiro neto, e eu falava avó, estou com vontade de comer doce, comer aquilo, comprar um carrinho. E não era para comer doce, não era para comprar carrinho. Era para ir viver uma vida sexual no postíbulo. Para fazer o que você aprendeu. O que eu aprendi. Para mim, aquilo era o correto. E a arma era a mesma coisa. Eu não esqueço, era um calibre 22, com sete balas. Aonde eu ia, eu levava. Então, para mim, aquilo era o principal da vida do ser humano. E assim eu fui crescendo. Tanto é que eu digo, e o pecado engana muito a gente, é demais. A segunda ou terceira vez que eu fui na casa de prostituição, ainda com 11 anos, ensinaram que tomar vinagre, você não tinha perigo de pegar uma doença venérea. Na realidade, eu quase morri de tomar um vidro de vinagre, do que de pegar uma doença. Então, eu estava vulnerável ao que o pecado queria fazer comigo. É interessante você falar isso. Porque qual é a diferença de um prazer desregrado para um prazer dentro da graça? Existe uma diferença. Talvez você não saiba diferenciar. Você sabe que é diferente, mas talvez você não saiba nomear. Um prazer desregrado, ele não é pleno. Ou seja, você experimenta aquele prazer, e aquele prazer não te plenifica, não te enche. Por isso que um pecado desregrado, uma experiência prazerosa desregrada, você precisa ficar cometendo desregradamente várias vezes, porque não preenche. Não existe uma plenitude diferente de quando você está vivendo uma experiência, por exemplo, sexual dentro do casamento com a sua esposa. Aquilo te plenifica. Você se sente mais homem. Isso te leva a uma experiência de paternidade, de maternidade. Plenifica o ser humano. Tem gente que acha que o prazer está enraizado na carne. Não. O prazer, na verdade, está enraizado na alma. Então, quando experimentamos o prazer somente na carne, a alma não é planificada. Então, a carne vai querendo o prazer, querendo o prazer, porque não sacia a alma. Agora, quando planifica a alma, aí o prazer é completo. Isso que o Valmir acabou experimentando. Como foi um prazer que não te deixava pleno, aí vinha as experiências desregradas. Porque aí se sai da regra para poder tentar preencher o vazio interior. E, por isso, essas experiências sexuais contínuas. E, a partir daí, aquilo que você foi aprendendo de maneira errada, equivocada, porque aprendia muita coisa na rua. Você aprendeu muita coisa na rua, Valmir? Aprende, não é, Peter? Porque quando você começa uma vida errada, o que o seu pai e a sua mãe falam para você na sua casa, você não escuta. Então, assim, qual era o ambiente que eu vivia? Os bares, a casa de prostituição. Então, a conversa que girava nessa época, e deve girar hoje num bar, numa casa de prostituição, não é mesmo a conversa na sua casa com o seu pai e com a sua mãe. Então, quais são as conversas? Você tinha que ser melhor que o outro. Se você ia numa casa de prostituição, você tinha que gastar mais do que o outro, você tinha que sair com mais mulheres. Se o cara tinha um 22, você tinha que ter um 38, tinha que ter uma pistola. Então, cria-se dentro da gente, criou-se dentro de mim, que eu precisava ser melhor. Você vê, quando você começa uma vida de pecado, você tem que ser melhor no pecado do que o outro. Porém, isso também foi demonstrando algo bom dentro do Valmir. Por exemplo, você dizendo assim, e a gente também olha um pouquinho a história das pessoas que vêm aqui. Eu consegui perceber na sua história, ainda que fosse uma competição com relação a quem peca mais, porém, dá para perceber também que dentro do Valmir existia uma pessoa corajosa. Coragem de pegar, enfrentar, ir para cima. Tanto que você teve a atitude incrível de, por exemplo, sair do país. Quanto que você pensou nisso? Vou, 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 vou partir para outra. Foi falta de opção ou você queria sonhar mais alto? O que era isso? Porque, Peter, o tempo foi passando, eu fui crescendo. 18 anos, 17 anos. Eu tive uma nuiva que ficou grávida. Eu tinha 17 anos. Eu procurei o aborto, eu planejei o aborto. Eu fiz parte do aborto. E daí começou aquela onda de ir para o Japão, os amigos ir para o Japão. E daí eu disse, olha, eu também vou. Mas como eu não era descendente japonês, um amigo que estava no Japão me disse, Valmir, vai para a Espanha. Lá também ganha dinheiro. Daí você começa aquilo de querer coisas materiais. Mas eu continuava naquela vida. Uma vida prostituída, de bebidas, andando armado. Ter participado, na época, tá, Valmir? Ter participado daquele aborto, mexeu com você? Ô, Peter, naquela época, eu me senti mal depois. Eu me senti muito mal. Entendi. Eu me senti mal. Depois que aconteceu o aborto, né? E daí, aí você tem que expor, porque eu tinha 17 anos. Então, eu não tinha uma vida financeira. Daí teve que, a moça, teve que passar pelo processo, né? Ir no médico, fazer a raspagem. Eu tive que chegar no meu pai e falar para ele. Você imagina com que coragem, né? Eu cheguei para o meu pai. Eu lembro que ele me deu um cheque de 80 cruzeiros, na época, para levar ela no médico. Mas, depois do acontecido, bateu aquela, algo assim, eu não devia ter feito aquilo. Mas, como eu vivi um mundo de pecado, passou. Eu tive aquele leve arrependimento de ter participado daquele aborto. Mas, como estava envolvido, totalmente envolvido em coisas pecaminosas... A consciência foi amortecida. Foi amortecida. Aquele instantezinho, passou. Isso te motivou, talvez, a desbravar outra coisa e partiu para uma outra, tentar um novo desafio? Não chegou bem a ser isso, né, Peter? Mas, daí, você já está aí com 18 anos, sonhando em ter um carro e ter isso e ter aquilo, né? Porque eu não conhecia Jesus, então... Não era o sonho que eu tenho hoje de cada dia estar mais dentro do coração de Deus. O sonho era outro. É ter uma moto, um carro. Então, a opção que eu tive foi essa. Juntei minhas roupinhas, coloquei numa mala e fui para outro país. Tá, mas só que aí não foi tão conto de fadas. Aliás, não foi conto de fadas, né? Porque teve uma época que você comeu repolho. É isso mesmo? É isso aí, Peter. Eu fui só porque, naquela época, eu tinha que ir com a... Só repolho? Olha, naquela época, você tinha que ir com a passagem de ir de volta. Eu fui como turista. Certo. E com pouco dinheiro no bolso. Então, os primeiros seis meses que eu fiquei na Espanha, como você era um trabalhador ilegal, eu era ilegal lá. Então, para a Espanha, o Valmir não existia. Era como um cachorro. Posso dizer isso? Eu andava na rua. Eu não existia lá. O meu primeiro Natal, Peter, eu fui roubar uma cabeça de repolho num sítio para mim comer. Eu comi repolho cozido com sal. O meu primeiro Natal. Repolho cozido com sal. Mas eu gosto de repolho até hoje. É, não é? Gosto. Gosto de repolho até hoje. Nilza, pega o microfone aqui. Chega mais aqui para você participar também. Porque é interessante a gente comentar um pouquinho. A Nilza é em situações bem diferentes, não é, Nilza? Mas uma brasileira em Portugal, outro país. Acontece isso de você se sentir perdido em outra cultura, outro país? Acontece com o missionário também isso? Acontece. Acontece com o missionário. A Canção Nova, quando ela envia o missionário, é tudo certinho. Tudo legalizado. A gente tem a permissão do bispo. A gente tira todas as autorizações para você entrar no país. Mas há realmente uma diferença cultural muito grande. Eu fui enviada para Roma logo em 2001, depois de quatro meses. Antes de Portugal. Saí de Cachoeira Paulista, fui para Roma, fiquei quatro meses. E abrimos uma missão em Porto Alegre, que fica no Alentejo. Lá em Portugal, numa região bem pertinho da Espanha. E como tem o impacto. O impacto, primeiro, da língua. Você fala português, mas as palavras não têm todo o sentido. E o português falando rápido, não sei se você já teve a oportunidade. Então, a cultura... Você pode falar a mesma língua portuguesa, mas tem sentido diferente. Como uma xícara, para nós. Lá é uma chávena. Um fato. Em Portugal, é um fato de roupa. Não é um fato, um acontecimento. Então, isso escreve facto. Então, tem aquele impacto. O banheiro. É casa de banho. É um quarto de banho. Então, quando você chega no país, você precisa se adequar. Falar a mesma língua. Para você ter essa aproximação. Para você construir um relacionamento mais próximo. Para poder evangelizar. E quanto tempo, Nilce? Depois que você saiu do Brasil. Porque fica longe da família. Longe fisicamente. Quanto tempo para reencontrar a família? Depois que você saiu de Cachoeira. Sim, nós fomos com o propósito de voltar dois anos depois para a gente tirar o nosso período de descanso. Mas tinha alguns que esperavam dois anos e um mês, dois anos e dois meses, dois anos e três meses. Conforme também a missão poderia estar pagando e custeando a nossa passagem de vinda para o Brasil e de retorno para a missão. Obrigado, Nilza. E o Valmir. Mas agora vamos falar em espanhol, né? Sim, vale. Sim. Sua família tinha também em seu coração a nostalgia de todos por não estar perto de vocês também. Como você fazia para suprir a necessidade de ter um parente, um pai, uma mãe por perto? Como você tinha para superar isso? Olha, Peter. Os primeiros seis meses. É tudo novidade. Então, tudo novidade. Passa o tempo, passa o tempo. Começa a fazer muita falta. Muita falta na família. Eu perguntei isso em espanhol, né? Claro que vai rolar uma legendinha aí depois. Vai, né? Que eu estou engasgado aqui. Tudo bem. Mas faz falta, né, Valmir? Essa distância, né? Você bateu no coração depois de quanto tempo que você estava lá? A solidão. A solidão, Peter. Depois de um ano, mais ou menos. Por quê? A primeira experiência, né? Tudo é novidade. E daí, como eu não tinha permisso para trabalhar na Espanha, eu fui trabalhar na roça. Então, eu passei muita dificuldade. Muita dificuldade. Semanas de não ter o que comer. De ir nas festas espanholas e pegar lá bocadilho, lanches e levar para casa para ter o que comer. Só que ali também me levou a experiências mais pecaminosas. Porque eu estava no supermercado e escutei duas mulheres conversando em brasileiro. E daí eu fui encontrar elas. E elas trabalhavam de prostitutas lá. E daí uma me deu emprego de motorista. E daí eu levava ela na casa de prostituição, tipo, seis horas da tarde. E buscava de madrugada. Então, ali continuou aquilo que iniciou no Brasil com 11 anos de idade. Mesmo em outro país. Só que aí você... Desculpa perguntar assim, mas isso que começou como uma experiência aqui no Brasil, fora do Brasil, começou a se tornar uma, entre aspas aí, uma profissão. Você chegou a ter a experiência de ter sido... Proporcionar experiências de prostituição para outras pessoas? Sim. No caso dela, eu trabalhava como motorista. Uma das brasileiras que a gente conheceu lá, ela trabalhava numa casa de uma mulher que tinha uma agência de programas. E ela me sugeriu, falou, Valmir, você não quer? É dinheiro fácil e tal. Daí, imagina, eu já vivi aquela vida. De uma sexualidade desregrada. Longe da minha casa. Precisando de dinheiro, eu fui. Hoje a gente, eu lembro assim, mas... Você foi convidado para ser, trocando as palavras aqui, você foi convidado para ser um cafetão. Isso aí, um garoto de programa. Garoto de programa. Era um álbum, como você vai no supermercado, pega um encarte, um álbum de fotos, eles tiravam fotos da gente, deixavam no álbum. Ah, você seria um garoto de programa. Um garoto de programa. E as mulheres iam lá nessa agência, selecionavam e te contratavam. Então, eu trabalhei como garoto de programa. Só que, Peter, é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido. Eu satisfazia o meu desejo da carne, o pecado que eu vivi intensamente. Mas eu sempre digo, o dinheiro errado, ele sai pelos vãos dos dedos. Só que chegou uma época que a dona dessa agência começou a forçar para que eu e outros rapazes começássemos a sair com homens. Eu disse, não. Se você quiser, eu continuo fazendo os programas com mulheres. Homens, não. E daí eu saí. Isso daí. Entendi. E aí, mas ainda continua nessa vida? Sim, porque, longe de Deus, eu continuei nessa vida. Eu bebia muito lá também. Eu sempre bebia muito. Para você ter uma ideia, quando eu morava na Espanha, enquanto eu fazia uma janta, eu tomava uma caixinha, duas caixinhas de 24 latas de cerveja daquela grande. Então, bebia. Uma sexualidade desregrada. Bebia muito. E o que te fez voltar, Vomir, para o Brasil? Porque você voltou para o Brasil em algum momento. Ô, Peter, chega uma hora que nada mais me satisfazia. Eu trabalhava muito, só que tinha essa vida desregrada. Então, tudo que eu ganhava ficava num canto. Então, foi batendo aquela saudade, a saudade. Mas hoje eu entendo que ali já era Deus tocando no meu coração para me voltar, que Ele ia começar a trabalhar na minha vida. Chegou uma época que eu falei, não, eu vou embora. Juntei minhas malas e vim embora. Mas aí, o Vomir teve uma época dessa volta para o Brasil, porque a mudança não foi de imediato, não é, Vomir? E aí, como é que voltou o Vomir da Espanha? Ô, Peter... Já querendo acertar ou ainda quer que troca a cabeça mais um pouquinho? Não, eu voltei na mesma vida. Eu voltei na mesma vida. O interessante, Peter... Você ficou, desculpa, quanto tempo você ficou na Espanha? Quatro anos. Quatro anos. O interessante é que, mesmo quando eu ia dormir chapado, bêbado, eu sempre rezei Ave Maria. Não sei como que saía, né? Imagine, bêbado rezando Ave Maria, mas sempre. Sempre eu rezava Ave Maria. Só que eu voltei do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu fui. E até pior, né? Porque daí aprofundou mais nas coisas erradas. Eu me aprofundei mais no pecado. E voltei para a minha cidade, Natal, Paranavaí, e continuei a vida de antes. E que história que é essa que o Vomir teve uma época aí que foi até, inclusive, temido. Era bravo o Vomir mesmo? É porque... Violento. Porque eu aprendi isso que tinha que ser brabo, né, Peter? E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui e comprei uma pistola 380. E o meu avô ainda era vivo, tinha o 32. Então, assim, não tinha medo de nada. E quando você anda armado, você fica mais corajoso, né? Até a minha irmã lembra até hoje que eu ia na igreja, minha irmã de grupo de jovens, eu, né, trazia ela pelo cabelo e se alguém falasse alguma coisa, apanhava. Então, assim, é uma brabeza que... Que brabeza que é essa, né? Isso, claro, fez parte do seu cotidiano durante um tempo. E teve um momento que o Vomir teve uma experiência dolorosa que te fez de verdade pensar na sua vida, porque é interessante, né? Durante uma vida desregrada, no pecado, nós temos experiências desagradáveis. Porém, tem uma experiência que é mais impactante. A paulada é forte. Teve algum momento que aconteceu isso com o Vomir? Olha, Peter, uma experiência de uma paulada, assim, forte, você repensar, uma só forte não teve. Só que tudo aquilo que eu vivia, a bebida, uma sexualidade desregrada e de andar armado, aquilo não preenchia mais nada. Eu vi que aquilo não me fazia feliz. Parece como você dizer assim, tá caindo a ficha, né? Então, tudo aquilo que eu buscava, uma sexualidade desregrada, tinha arma, bebia, aquilo não preenchia mais. Então, na verdade, você somou tudo aquilo que você estava vivendo e você começou a perceber que isso não te trazia felicidade. Podemos dizer assim, começou lá os 11 anos de idade, uma vida de pecado, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, quando você olhou dentro de você, estava vazio. Mais ou menos assim. Tá, mas aí, voltou para o Brasil, vida desregrada, caboclo bravo, pronto para a briga, de repente, chega uma donzela diferente na vida da pessoa. Deus é muito... E a mulherada conserta a vida dos homens mesmo, né, gente? Que coisa maravilhosa, né? Deus é muito... A gente pensa que é esperto, né, Peter? Mas Deus é muito mais esperto. A mulherada é mais esperto, com certeza. Chegou o final do meu aniversário, dia 1º de janeiro. Minha irmã chegou e disse para mim, o que você quer de presente? O que eu pensei? O que eu falei? Ah, me dá uma Bíblia, eu não tenho, né? Me dá uma Bíblia. Porque eu tinha uma Bíblia quando eu era menino, né? E daí a catequista teve que me mandar para casa e falar só para me voltar no dia da primeira comunhão, porque ela não me aguentava, né? Me mandou para casa e falou, no dia da primeira comunhão você volta, porque você vai acabar com a sala de catequese. E minha irmã me deu uma Bíblia no dia do meu aniversário. Me deu uma Bíblia. E um dia rezando essas abençoadas Ave Marias, que eu rezava, pelo menos uma antes de dormir, eu pedi para Deus mudar a minha vida, Peter, porque aquilo que eu disse antes, nada preenchia mais. Eu vivia um vazio dentro de mim. Um vazio. A minha irmã me deu essa Bíblia. Eu fiz essa oração. Comecei a namorar com uma moça que eu falei, nossa, agora, né? Daí eu me decepcionei. E daí Deus colocou uma pessoa na minha vida que, quando eu olhei para aquela mulher, eu disse, nossa, eu não pensei em casar. O primeiro pensamento foi ter uma relação sexual com ela. E daí ela me fez uma proposta diferente. De ter o namoro santo. Eu nem imaginava o que era namoro santo. E foram dois anos e seis meses do namoro casto. Peter, eu sofri. Vou falar uma coisa para você. Eu andava igual uma largatixa no teto pedindo para Deus me ajudar. Por quê? Desde os 11 anos de idade. Você viveu numa sexualidade desregrada. E você encontra uma mulher, uma moça, né? E diz para você, sim, nós podemos namorar. Mas é do meu jeito. Te desmonta. Que incrível. Eu preciso fazer um parênteses aqui. E agradecer a Deus por tantas e tantas mulheres que buscam a Deus. Que encontram homens como Valmir, por exemplo. Pessoas boas, porém, com ensinamentos errados. E aí vai entrando numa vida desregrada. Uma pessoa que só precisa de uma chance para mostrar que pode ser boa. Foi um caso do Valmir. E eu quero louvar a Deus por tantas e tantas mulheres que fazem essas propostas inspiradas. Não é só uma proposta. É uma proposta inspirada. Mulheres que estão dentro dos grupos de oração, dentro das igrejas, buscando Deus. E quando aparece uma situação, aí elas surgem com uma proposta inspirada. É lindo isso que acontece. Mulheres. Digo para as mulheres, claro, digo para os homens também. Nunca é perdido o tempo que a gente investe com Deus. Nunca. Porque quando aparece uma situação na frente da gente que nos desafia, a gente faz uma proposta inspirada. Porque não era só aquela pessoa. Era Deus falando com você também, não é, Valmir? De tocar o seu coração. E por isso você foi capaz de sofrer, porém permanecer no propósito. O que essa pessoa, além dessa proposta, Valmir, que ela fez, que foi bem diferente, o que você via de diferente nela, que você não via nas outras mulheres? O Peter, além dessa proposta, que foi um choque, ela me aceitava, ela me tratava bem. Muito bem. Porque às vezes eu conheci uma moça, ela já via o que eu queria e tal. Eu conheci muitas moças decentes, honestas. Só que elas já olhavam para mim e viam que eu queria algo diferente. e já me rejeitavam. Ela não. Ela me aceitou do jeito que eu era, do jeitinho que eu estava, um trapo humano, e me aceitou. Ela viu quem você era e acreditou no que você poderia ser. É isso aí. Ela acreditou. Porque não foi assim, ela falou, vamos começar... Não, mas no começo do namoro eu sempre quis ter relação. E ela disse não. Não foi que foi um passe de mágica e o Valmir parou com aquilo, não. Eu lutei, ela lutou. Ela me ajudou, Peter, a lutar contra aquela vida que eu tinha. Então foram dois anos e seis meses de namoro ali, ó. Vivendo um namoro casto. Um namoro de verdade. Você imagina, dentro de mim foi uma revolução. Porque quantos anos vivendo algo errado? Uma sexualidade desregrada, errada. E de repente começa um namoro. E ela era de frente de grupo de oração. Ela já estava engajada na igreja. Sim, ela já estava engajada na igreja. Tanto é que eu brinco até hoje, né? Que ela pedia para Deus, o homem de Deus, o homem que pregasse, o homem que rezasse, né? E tinha dois ou três pretendentes do grupo de oração que queriam namorar ela. E, de repente, aparece um cara vivendo o contrário. Totalmente o contrário. O Valmir, isso foi a proposta dela para você. Viver um namoro santo. Mas quando que você começou a sentir que Deus queria falar com o Valmir? Porque quem fez a proposta foi ela. Quando que você sentiu que Deus estava começando a querer tocar no seu coração? Ô Peter, um dia eu fui num grupo de oração com ela. E ela foi pregar. E aquele dia me veio o desejo de me ajoelhar e ficar rezando por ela. E naquele dia, naquele grupo de oração, eu fiquei no último banco. Eu me ajoelhei e fiquei... Enquanto ela pregava, ela conduzia, eu fiquei rezando. Ali eu vi que Deus queria mudar a minha vida mesmo. Porque, imagina, eu nunca me ajoelhei para rezar por alguém. Nem por mim mesmo. E veio aquele... Hoje eu sei, né? A moção do Espírito Santo. Ali Deus já tinha me fisgado. E já estava começando a trabalhar em mim que Ele queria mudar a minha história. Rezando por ela, Deus foi tocando que quem, na verdade, precisava ser tocado, transformado, era você. Sim, era eu. E o que você diz, Valmir, por exemplo, para alguém que está acompanhando a gente e que está vivendo hoje uma vida desregrada? O que você diria para essa pessoa? Olha, Peter, eu acho que a experiência que eu tive, quem está vivendo hoje aquilo que eu vivi, continua com aquele vazio. Mais bebida, mais droga, mais sexo desregrado, nunca vai desfazer a ânsia que está em nós. Porque esse desejo é o desejo de encontrar a Deus. Eu digo para quem vive o que eu vivia, não vale a pena. Não vale a pena. A nossa vida é muito curta. Para a gente se estragar, estragar a nossa história. Porque Deus quer fazer uma história na nossa vida. Só que muitas vezes a gente vai pelo caminho que eu fui, achando que aquele caminho é o verdadeiro e não é. Na realidade, a gente se afunda cada dia mais, vivendo essa vida desregrada. Dizer para aqueles que vivem o que eu vivo hoje, dê uma chance para Deus. Basta dar uma chance. Aquela oração que eu fiz no meu quarto, pedindo para Deus que mudasse a minha vida, porque nada mais satisfazia. Foi a chance que eu disse para Deus. Foi a chance que eu dei para Deus entrar na minha vida. E Deus é tão maravilhoso que, como eu tinha uma vida desregrada, Ele colocou uma mulher de Deus na minha vida. Basta a gente dar uma chance para Deus. Parar de correr de Deus. O que Deus precisa, interessante, né? Ele é Deus. Mas Deus, respeitando a nossa liberdade, não que Ele não possa, mas respeitando uma lei que Ele mesmo criou, Ele não pode invadir a gente, invadir o nosso coração. Deus, Ele quer mudar o nosso interior. O que Ele precisa é de uma chance. Para não tirar a sua liberdade. E sim, te amar na liberdade que Ele mesmo te deu. Eu sinto agora no meu coração que você está sentindo uma grande vontade de voltar a estar mais próximo de Deus. Vou te dar três caminhos. Primeiro, basta arrepender. O arrependimento é o fator determinante que nos faz trilhar um novo caminho. Arrepender-se. Segundo, confessar-se. Procure um padre. Procure um padre. Às vezes você se sente mais à vontade de encontrar um padre desconhecido e ali desaguar tudo que você viveu, tudo que você fez errado. Ou então não, talvez você esteja precisando de um padre um pouquinho mais que te conheça, que seja seu amigo. Procure um padre. Tem pessoas que têm proximidade com o bispo. Procure. Procure uma confissão. É o segundo passo. O terceiro passo. Aprenda com o que passou. E não se julgue por aquilo que você fez. Imagina que a vida da gente seja um automóvel com quatro pneus. No meio do caminho um pneu fura. Mas o carro não pode parar para sempre. O que a gente tem? A gente tem um estepe. A gente vai ali atrás, pega o estepe, coloca no lugar do pneu furado e continua a vida. Deus tem um projeto estepe para você não parar. Continue a sua vida. Existe um trono de graça. Onde você pode se achegar confiantemente. Deus, Ele vence todos os pecados que existem dentro de você e dentro de mim. Acredita nesse trono de graça e se achega. Ele está esperando por você. Vamos lá? Ah, um trono de graça. Ah, um trono de graça. Onde tu podes se achegar confiantemente. Pois o seu amor te envolve completamente. Ah, um trono de graça. Misericórdia. Onde tu podes colocar suas fraquezas. Pois o nosso Deus tem vencido as provas. A chega a ter confiantemente. Alcançarás misericórdia. A chega a ter confiantemente. Alcançarás graça e ajuda oportuna. Pois o nosso Rei tem penetrado no céu. Somos sacerdote temos em Jesus o Filho de Deus. Amos sacerdote temos em Jesus o Filho de Deus. A gente volta no segundo bloco, hein? Há um trono de graça. Fica aí. Fica aí. Ah, 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 ah. Um trono de graça. De dezoito a vinte e dois de julho. Acampamento pega aí que você tem que tá aqui, meu filho. Vem pra cá que o Senhor quer realizar unidade em você. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagre. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realize o milagre em mim, Jesus. Realize o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito daquela intervenção na minha vida. Eu necessito da terrível em mim, Senhor. Eu necessito da minha vida. E, toda, eu necessito das mulheres em mim. Você entendeu que eu comentei lugar com a minha vida. Euğinia com civis, Senhor. Legal. Nilza, a gente fez uma pergunta, deixamos de expectativa para o pessoal. Nós estávamos no primeiro bloco, no início do programa, falando da experiência do livro. Deixa eu falar aqui direitinho o nome do livro para você adquirir. Está aqui. Mística de Fátima. Experiências do Sobrenatural de Deus. Nilza e Gilberto Maia. Esse é o livro que nós estamos comentando aqui. Aliás, esse programa tem uma reprise no Canção Nova Play. Não é, Gabi? Entra lá no Canção Nova Play, tem a reprise deste programa. É só você ver pelo dia em que ele foi ao ar. Procura lá, pega em diatal, você vai achar todos. Então, no primeiro... O livro está aqui, pode deixar aqui. Bonitinho, as câmeras têm essa... Facilidade. Ah, tem esse feeling, para poder pegar essas imagens. E nós estávamos falando do livro. E nós fizemos a pergunta de alguma experiência marcante de alguém com o livro. Se você já tem, se alguém já partilhou contigo. Sim. Tem uma moça que entrou no Facebook, no Facebook, Mística de Fátima, e ela partilhava aqui. Ela ganhou o livro. E relendo a nossa história ali, que a gente fala de Nossa Senhora. Eu falo da perda da minha mãe com câncer. E depois a experiência profunda que foi ter Nossa Senhora como mãe. E depois de ter esse conhecimento maior, esse amor maior, que nós vivendo em Fátima, fazendo a experiência. Então, ela fez questão de entrar e dizer assim, olha, eu vivi a mesma situação com a minha mãe. E eu me lancei nos braços de Nossa Senhora, no coração de Nossa Senhora. Eu me sinto hoje muito mais fortificada, ficando com os meus irmãos e com o meu pai, de caminhar, conduzida por Nossa Senhora, cuidada por Maria. Legal, Nilza. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Nilza é muito querida, viu, gente? É uma pessoa muito doce, muito amável. Veio aqui para falar rapidinho, mas acabou ficando no segundo bloco também. Obrigado. loja.cancionova.com, 12-318-2600, ou pelo representante porta a porta, que pode ser seu vizinho, inclusive. Então, entre em contato aí para você adquirir este livro, Mística de Fátima, Experiências do Sobrenatural de Deus. Tem aqui CD e DVD, PHN ao vivo, e CD, sala de estar desse menino bonito sentado no sofá. Se você não esquecer o nome do CD, é só falar, quero aquele CD, está aquele menino bonito sentado no sofá. É esse aqui. Olha que coisa beleza. Então, adquira aí. E, mais uma vez, eu quero fazer essa convocação para você, que é jovem, para você que é adulto, para você que é pai, para você que é mãe. O PHN, cada vez mais, está sendo uma expressão para todas as idades. Do dia 18 ao dia 22 de julho, nós estaremos aqui em Cachoeira Paulista com o acampamento PHN. 20 anos, são 20 anos de história, 20 anos de evangelização, está certo? Porém, no dia 15, eu já vou vindo aqui para o meio, para perto do Valmir, no dia 15, aqui na cidade de Cachoeira Paulista, na Praça de Cachoeira Paulista, nós estaremos começando, numa segunda-feira, com um showzaço massa. Nós vamos estar organizando, está tudo bem encaminhado, aqui com o departamento de eventos. Você vai poder chegar aqui, uma semana antes, e já participar da Jornada PHN. Padre Bruno, aproveita e sobe aqui em cima também, querido. Vem cá, Padre. Sobe aqui. É bom falar com gente boa, não é? Dá um time aí, Pri. Não está dentro do script, não. Mas o Padre, enfim, está aqui o tempo inteiro. Então, vamos aproveitar o Padre. Padre, sua bênção. Mas a pinta e me pegou de surpresa mesmo. Tudo bem, querido? Bom, tudo bom. Deus abençoe. Tudo bom, meu irmão? Deus abençoe. O Padre PHN, o que o senhor tem a dizer para quem está em casa? 20 anos de PHN é bênção de Deus, é uma graça. E, com certeza, é a manifestação da presença do poder de Deus. Porque são 20 anos de muita unção, de muitos testemunhos, muitos milagres. E você faz parte dessa história. Com certeza, será uma grande bênção aqui na Canção Nova. Legal. Então, vem fazer parte dessa história também. Fiz questão de chamar o Padre para poder... Ele não estava no script, não, hein? Estava, não é, Padre? Valeu. Tem outras inserções dessas aí. Beleza. Vamos conversar com o Valmir aqui. Vamos ir adiante para conversar e terminar essa conversa que, por mim, por nós aqui do PHN, ainda teria alguns, vários blocos para poder tratar da sua história, Valmir. Porém, a gente precisa dar um finalzinho. Mas isso foi a experiência que nós estamos vendo aí anteriormente. Vimos aí a experiência que você teve de nascer num berço de valores, sair para outro país, ter várias experiências desordenadas, voltar ainda desordenado. Deus coloca uma pessoa na sua vida, a coisa começa a se acertar, Deus toca o coração. E como que o Valmir começou a se acertar? Como que o Valmir começou a voltar para o prumo? Dois anos de namoro santo e o que começou a mudar no Valmir? Porque, Peter, o ambiente mudou. Eu não ia mais em casa de prostituição. Eu ia em grupo de oração. Então, a minha esposa, na época, minha namorada, ela estava à frente de grupo de oração jovem. Então, o ambiente já começou a mudar. Igual eu disse, veio o desejo no meu coração de rezar pelas pessoas, de rezar por elas. Aí fui fazendo o retiro de primeiro anúncio, e mais retiros, e participando de grupo de oração, muitos momentos de cura, porque você vive essa vida de pecado e lá no seu coração vai ficando muitos danos disso, muita machucadura. Então, quando você tem esse encontro com Deus, no dia a dia, nos retiros, nos encontros, conheci a Canção Nova através da TV, comecei a Canção Nova, e aquilo foi mudando a minha história. Dia a dia, né? Claro, vinha o desejo de voltar a ser o homem velho? Claro que vinha. Só que eu entendia que aquilo que eu tinha vivido era errado. Eu precisava mudar de vida. Então, foram dois anos, seis meses de namoro, deixando Deus mudar a minha vida. eu fazendo a minha parte todos os dias, até que nós casamos, Peter. Nós casamos. Vocês casaram, você tinha... Que idade, Valmir? Eu tinha 28 anos. 28 anos, ela? Ela, 32. 32 anos. 32 anos. Começando uma vida a dois. É interessante isso, né? Você teve uma experiência desregrada. Depois, você teve dois anos de namoro na santidade, para poder começar um relacionamento bem a dois. Qual a importância que você vê nesses dois anos de vida em santidade no relacionamento? Qual a importância que você vê disso dentro do seu matrimônio? Porque tem gente que sai de uma vida desregrada e acha que de uma hora para outra já vai mudar e já cai dentro de um casamento. Você teve um espaço de dois anos para se purificar. Isso te ajudou na vida de casado? Ajudou, Peter, porque nesses dois anos e meio, praticamente, eu vi que aquilo não era essencial na minha vida. Porque antes, o essencial era o sexo. E nesse período de namoro de dois anos e meio, eu vi que aquilo era um acessório. Porque aquele sexo desregrado nunca me preenchia. Então, nesse período de namoro, Deus foi trabalhando na minha sexualidade. Eu fui entendendo que o sexo era algo sagrado. Eu precisava ter a minha mulher, ter o matrimônio. Isso foi curando, né? Nesse tempo, Deus foi curando aquela sexualidade desregrada. O interessante é que, no tempo de namoro, as intercessoras um dia rezaram, lá em Paranavaí, para mim e a Wanda, né? E ali saiu uma profecia que Deus ia nos levar para um lugar longe e ia mudar a nossa história. E hoje eu olho para trás e realmente aconteceu. Deus nos levou para um lugar longe e mudou a nossa história. Mas foi essencial esse namoro na cidade, porque Deus foi curando aquela ferida criada por um pecado, por uma sexualidade desregrada, por aquele pecado que eu vivi intensamente. Legal, Valmir. Mas Deus, Ele é surpreendente, né? Não só Ele te trouxe para uma vida de contato com Deus, como também Ele te deu um chamado para poder proporcionar isso na vida de outras pessoas. Hoje, morando em Curitiba, com a Wanda, qual que é a vivência que o Valmir tem dentro da igreja? Ô, Peter, hoje nós estamos, desde quando eu comecei a namorar, nós estamos no grupo de oração, né? Fomos para Curitiba e nós continuamos, né? Desde que nós chegamos em Curitiba, na paróquia de São Brás, no grupo de oração. Então, o que acontece? O grupo de oração, eu acredito que o grupo de oração é um grande hospital de Deus, né? Porque o pecado destrói a gente e a gente vai para o grupo de oração para Deus curar, cuidar, pegar no colo. Então, eu hoje, vivendo num grupo de oração, quantas pessoas vêm no grupo de oração e chegam ali com a vida que eu tive? Com situações que eu passei? É como você disse antes, se eu fosse contar aqui as coisas erradas que eu fiz na minha vida, nós tínhamos que ficar vários programas. Então, quantos chegam no grupo de oração, vivendo situações que eu vivi? E Deus me deu a graça nesse tempo, Peter, de viver esse amor intensamente que Ele tem por mim, deixar que Ele me ame, para que eu olhe para essas pessoas que vivem o que eu vivi com o olhar de Deus. Quando eu olho uma pessoa que chega no grupo de oração, que está vivendo algo que eu vivi, eu tenho que acolher, é automático. Então, é muito gratificante olhar para trás, e às vezes eu me emociono, eu choro, porque, nossa, o que Deus está fazendo na minha vida? Tem muito para fazer, mas o que Deus está fazendo... Então, hoje nós trabalhamos no grupo de oração da Paróquia de São Brás. Paróquia de São Brás, lá em Curitiba. Em Curitiba, grupo de oração Nova Vida, todas as quartas-feiras, a Paróquia de São Brás. Se eu for lá, na quarta-feira, à noite, eu vou encontrar o Valmir lá. Se o Valmir não estiver trabalhando, você vai me encontrar, mas você vai encontrar a minha esposa. A Vanda vai estar lá. A Vanda vai estar lá. Tá certo. E dentro desse grupo de oração, especificamente, o seu trabalho, o trabalho da Vanda hoje, como que vocês atuam dentro do grupo de oração? Olha, a Vanda hoje coordena o grupo... É coordenadora do grupo de oração. Coordenadora do grupo e é ministra de música. É cantora. E também eu faço parte do Ministério de Intercessão e também prego no grupo de oração. Durante cinco anos, Peter, Deus me deu a graça de estar à frente do Ministério de Intercessão da Arquidiocese de Curitiba, da RCC. Então, com toda aquela história, Deus não olhou aquela história e dá a graça da gente servir a Ele. Legal. E, Valmir, com essa história toda, com toda essa bagagem que você traz, de ter experimentado tanta coisa, e hoje nós olhamos para o Valmir e vê uma pessoa sábia, e a palavra sabedoria, ela vem de sabor, ver essa sabedoria dentro do Valmir hoje é uma coisa maravilhosa e precisa ser propagada. Então, como é que faz, por exemplo, para levar o Valmir para pregar num retiro, num encontro, num grupo de oração, ou pregar para famílias no final de semana? Como é a sua rotina de pregação para te levar para pregar? Ô, Peter, eu sempre digo que eu sou disponível à vontade de Deus. Se a pessoa entra em contato, ou nos grupos de oração em Curitiba que eu vou, entra em contato, eu tenho discernimento, vejo com a minha família se eu estou disponível, e a gente vai, não tem frescura, não tem escolha de lugar, de dia, de hora, de público. Quando Deus nos levar, a gente vai. Legal. E aí, isso acaba sendo, como você bem disse, aquilo que você recebeu, você traz dentro de você essa necessidade de fazer com que outros experimentem. Isso é fundamental, levar para as pessoas aquilo que a gente experimenta? Ô, Peter, você disse antes, com aquela vontade, com aquela garra que eu fazia, que eu vivi o pecado, eu também vivo hoje com essa garra, com esse desejo que as pessoas conheçam o que eu conheci. Então, o mesmo desejo, a mesma vontade que eu vivi as coisas erradas, hoje muito mais, eu posso dizer, eu posso me desgastar para que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. Porque eu não posso, cheirei injusto da minha parte com Deus, me acomodar, dizer não, vou ficar por aí. Não, o mínimo que eu tenho que fazer, Peter, é me esforçar ao máximo, me doar para que as pessoas tenham a experiência que eu tive. Eu não posso passar por essa vida, pelo resto do que me falta de vida, nesse mundo acomodado. Essa experiência que eu tive não pode ser só para mim, tem que ser para muitos mais, muitos e muitos mais. Isso que mostra para a gente que a experiência que a gente viveu é verdadeira. Porque uma experiência verdadeira, isso gera dentro da gente a necessidade de passar para outros. Porque fez tão bem para a gente, que a gente quer que faça bem a outros também. E isso é gratificante para nós, é gratificante para as pessoas que escutam, porque estão ouvindo não uma teoria, mas uma história, e parece uma redundante, mas é isso mesmo, é uma história vivida. É algo experimentado, experienciado. E isso que você leva para frente hoje, e que com certeza, eu tenho certeza, que causa tão bem para as pessoas, e eu tenho certeza que causa bem, faz bem também, para dentro da sua casa. Você tem filhos, Valmir? Sim, eu tenho. O Rafael com 12 anos de idade. O Rafael com 12 anos. Com 12 anos de idade. Eu sempre brinco, às vezes, com uma pregação. Digo, se eu morrer hoje, o meu filho vai olhar para mim dentro do caixão e vai dizer, o meu pai era guerreiro, o meu pai era um homem de fé, o meu pai não tinha medo. Então, você precisa viver isso, né, Peter? Eu preciso viver isso. Eu preciso viver antes de pregar. Porque essa experiência com Deus não precisa ficar só dentro do meu coração. Como eu disse antes, um dia eu passei fome na Espanha. Deus nos deu a graça, já 15 anos atrás, quando nós nos casamos, um desejo de fazer um pão com uma hortandela e levar nas ruas. Hoje, em média, nós fazemos, uma vez ao mês, 1.200 marmitas. Nós saímos às ruas de Curitiba levar para aquele que não tem fome. Eu sempre digo, você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não sabe aquela pessoa que vai pegar aquela marmita e está vivendo. E só entende quem está ali com fome e quem já viveu. Então, assim, Deus deixou que aquele dia, lá na Espanha, eu passasse fome para que hoje ele pudesse colocar esse desejo no meu coração de levar o que comer para aquele que não tem o que comer. Hoje nós começamos, eu e minha esposa, em dois, com seis pãozinhos de mortandela. Hoje nós somos mais de 40 pessoas envolvidas em todo o processo. Nós saímos com 1.200 marmitas. Eu digo, isso é de Deus. Então, por que isso acontece? Porque um dia o Valmir passou fome. É o que eu digo para as pessoas. Quando vem a nós e se juntam a esse projeto de Deus, nós temos que olhar o irmão com o olhar de Deus. Como aquele dia lá na Espanha, naquela noite fria, aquela senhora de mais de 80 anos me levou uma sopa de cogumelos que eu não tinha o que comer. Então, isso ficou gravado no meu coração. O olhar de misericórdia daquela mulher por mim. Então, é o que eu sempre digo. Não é o alimento que está naquela quentinha. É o amor que está no nosso coração. Então, são experiências que eu vivi por escolhas erradas, que hoje Deus transformou para que isso toque o coração das pessoas. E aí a gente vê também se concretizar uma palavra que está contida na palavra de Deus, que é tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O pecado que você experimentou concorreu para o bem, para o seu bem. À medida que você experimentou o pecado, e você acaba levando Deus para as pessoas, para as pessoas não experimentarem o pecado que você experimentou. Então, o pecado que você experienciou não era bom, mas Deus usou ele porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Também aquele momento que você passou fome. Então, a experiência que você teve de ruim, você não quer que outros vivam. Então, você leva alimento para aqueles que têm fome, como você um dia teve, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Valmir, eu louvo muito a Deus pela sua vida, muito obrigado pela disposição, pela solicitude que você teve ao vir aqui no programa. Não sei se você sabe, você que está nos acompanhando, mas as pessoas entrevistadas aqui no programa PegaN, a gente até queria. Nós até queríamos. Mas nós não conseguimos, por exemplo, bancar a vinda das pessoas, bancar as estadias. As pessoas que vêm aqui partilhar a sua vida no PegaN, não só vêm partilhar a sua história, como também assumem todo o trajeto, translado, a estadia, porque são pessoas que têm o firme e puro propósito de levar coisas boas para você que está em casa. Então, são pessoas que se doam para poder falar suas histórias aqui à frente. E, claro, você que contribui com a Canção Nova proporciona que pessoas íntegras desse jeito, como o Valmir hoje, claro, deve ter seus defeitos, mas, porém, é uma pessoa em crescimento, um homem em crescimento, um homem formado. Você proporciona que essas boas histórias estejam na casa de muita gente. Obrigado, Valmir, pela sua atitude. E eu tenho certeza que tem muita gente que também é agradecida demais pelas suas mudanças. E nós preparamos uns vídeos para você, que você não esperava, não espera, e agora pessoas que com certeza te conhecem, viram suas mudanças, vão dar um recadinho para você agora. Então, solta o vídeo aí especial para o Valmir, porque ele não esperava. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sua infância, as preocupações que você nos dava. Hoje o Valmir é um homem exemplar. Quando ele era mais novo, era bem rebelde, gostava de ver coisas mal feitas, a gente ia educando ele, educando ele. Hoje é um homem exemplar, a gente tem prazer de ver o que ele está fazendo. Do que ele é hoje. Do que ele é hoje. Graças a Deus, tomou o caminho certo. A gente fica muito honrado com Deus, saber quem é o homem que ele é hoje. Só a Deus na vida dele, para ter mudado ele. Um abraço, filho. Saúde para você e a toda a sua família. Que Deus abençoe a cada dia. Esse papai e mamãe, né, Valmir? Aí você me desmonta, né, Peter? Meu pai e minha mãe, né? Quanto a preocupação eu trouxe para o coração deles, né, Peter? Quantas vezes eu chegava de madrugada em casa, bêbado, eu escutava o relógio do meu pai cair no chão, porque ele não dormia enquanto eu não chegava. E essa época que eu fiquei na Espanha, eu fiquei três meses sem dar notícia. Então, assim, né? Vale a pena lutar para deixar Deus ser Deus na minha vida, porque, né, as pessoas que estão à minha volta, o meu pai e a minha mãe, merecem ver um homem de verdade. Mas tem mais gente querendo falar com você, Valmir. Vamos lá, solta o outro vídeo aí. O meu irmão, antes dele conhecer o amor de Deus, ele dava muito trabalho com a minha mãe e com o meu pai. Ele trazia muita preocupação para casa, porque ele vivia uma vida mundana. Ele como se fosse um fora da lei, um fora da lei de Deus, né? E eu lembro que um dos aniversários dele, antes da conversão dele, eu dei uma Bíblia para ele de presente. E nessa Bíblia eu escrevi que essa Bíblia seja um instrumento para a sua conversão. E graças a Deus, Deus realizou um grande milagre na vida dele. Transformou ele da água para o vinho, do homem velho para o homem novo. E hoje, Taia, só temos que agradecer a Deus por tudo que ele fez por você. Hoje você é um homem de família, um homem de Deus, um homem que segue os mandamentos de Deus, um homem que ajuda o próximo, que ajuda os necessitados. e que Deus te abençoe muito, que Nossa Senhora te cubra com o mando sagrado. Beijos, fica com Deus. Está aí a história sendo comprovada, né? Essa foi a mana que te deu a palavra de Deus que você pediu. E vê ela falando assim, que coisa linda, hein? Esse amor, esse carinho de irmão. Mas vamos lá, o tempo está corrido, Valmir? Tem mais um vídeo para você. Vai lá, solta aí. Oi, Valmir. Antes de te conhecer, eu pedia para Deus um esposo que caminhasse comigo. Começamos a namorar e um dia eu disse para ele que você não era o homem que eu tinha pedido. Como dizia o saudoso Padre Léo, você estava desfigurado pelo pecado. E hoje eu posso dizer que você é sim o homem que eu pedi para Deus. Nos casamos, construímos a nossa família e hoje eu quero aqui nesse momento dizer a você o quanto você é importante para nós, para a minha família e o quanto você é importante para todos aqueles que se voltaram para Deus através do seu testemunho. O que dizer a você neste dia, neste momento tão importante que você está vivendo? Que você seja muito feliz e que o Espírito Santo te ilumine cada dia mais para que você possa continuar a sua missão levando tantas pessoas para Deus. Eu e o Rafa amamos você. Rapaz, a esposa falando bem do marido não tem preço, hein? A Wanda falando aí para você o coração se alegra, né, Valmir? Pois é, Peter. É uma surpresa, né? Na realidade, graças a Deus, né? É uma mulher madura, mulher de Deus, né? Sempre soube entender as minhas fraquezas e foi o canal de Deus, né, Peter? Para essa mudança. Foi o canal. Eu sempre brinco com ela que eu terminei agora três anos de estudo na escola de Aconal, né? E a mulher tem que autorizar, né? Eu brinco que ela já mandava lá em casa. Agora ela manda mais ainda. Mas é... Deus, ele... É maravilhoso, né, Peter? É maravilhoso o que ele fez e faz a cada dia na minha história. Não tem palavras. Eu preciso fazer isso em atitudes. Isso mesmo. Valmir, fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Na próxima vez que você vier, nós vamos, no final do programa, pedir a bênção, porque até lá você já será diácono. Uma coisa maravilhosa, né? Coisa linda. Um diácono. Um servo da igreja. E olha, muito obrigado. Muito obrigado. Foi enriquecedor ter você aqui e ter sua história aqui. Todas as pessoas que vêm aqui partilhar a sua história no programa PHN, nós damos esse presente aqui cedido com tanto carinho pela Valéria Machado. Você que quer conhecer os trabalhos, o que a Valéria tem feito, é só você entrar no Instagram. Está escrito assim, Valéria 8 Machado. Fica em pé aí, Valmir, por favor. Vou colocar aqui para você. Vou mostrar para a câmera. está aqui, está em pé. Essa pulseira PHN só está no braço daquelas pessoas que fizeram parte dessa história PHN durante esses 20 anos de experiência. Daí, Valmir. Está aí, Valmir. Mostra para a galera ali o seu presentão. Valmir, obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter partilhado a sua história conosco, viu? Obrigado, Gabi. Obrigado. Valeu, time. Valeu. Valeu os câmeras aqui. Valeu, Ministério. Galera toda. Valeu, Pri. Gente, isso aqui é uma prévia, viu? Dia 18 de julho tem acampamentão PHN. Vem fazer parte dessa história porque o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é o céu, minha gente. Se bora, boa noite. Valeu, Brasil. A gente se encontra se Deus quiser. Simbora, então. O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Agora sim, hein? O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei, não vale a pena Tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia A dia, a dia, a cada hora Eu sei, com Deus eu posso contar Que a cada passo certo Que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar E eu sei, não vale a pena Tanta grana, poder é fama Pois isso, tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus mentes soube compartilhar Por isso, todo dia, 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 a cada hora Eu sei, com Deus eu posso contar, meu irmão E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mas é tudo e eu vou ficar A gente se vê aqui em Cachoeira Paulista O da Batesa de mentir